Hello, hello, good evening! Sejam todos muito bem-vindos a essa super aula que nós vamos fazer juntos essa noite. Quem já chegou aí? Diz hi para a teacher. José Aparecido, good evening. Edna, Mariana, Angélica, Mariana, Angélica. Nossa, vocês todos sempre com a gente aqui. Márcia, hello, Márcia, good evening. Ana Maria Locatelli, um beijo, good evening. Salomão, Benedito, good evening. Raima, hello, how are you? Como vai você? Como vão vocês? Meus queridos seguidores, alguns alunos, alguns seguidores aqui da nossa super live de quinta-feira que tem o tema Descobrindo Tesouros da Bíblia. Vamos fazer aula com vocabulário bíblico, vamos aprender inglês de uma forma muito simples e bacana. Hi, Márcia, hello! E aí, Zilma, dos Estados Unidos, Zilma, que cidade dos Estados Unidos que você está? Nós temos muitas pessoas dos Estados Unidos participando das nossas lives, por isso que nós mudamos para um pouquinho mais tarde, às 9 horas aqui. Nós fizemos uma pergunta na segunda-feira, na última live, com as imagens. Aliás, você que participa das nossas lives de quinta, participe também das nossas lives de segunda-feira. Nós temos um quadro de descrever imagens em inglês e é muito bacana porque você pratica o improviso, pratica a criatividade, pratica a fluência, além de vocabulário novo e estrutura. Muito bacana. Então, nós temos essa live na segunda-feira, às 9 horas. E agora, na quinta-feira, essa live também para praticar inglês com esse vocabulário bíblico, para que a gente possa entender essas palavras que a gente não aprende em curso nenhum, na verdade. Eu mesma fiz cursos e cursos e não tinha aprendido essas palavras. Fui aprender realmente na raça, traduzindo ali. Muitas palavras, às vezes, eu estava no púlpito traduzindo uma mensagem e eu não sabia, na hora, eu conseguia entender, mas faz falta. Por isso que eu não quero que vocês passem por nenhum perrengue. Já estou aqui ensinando. Aliás, a aula de cinco ou seis verbos muito específicos, coisas assim que a gente quase não vê em curso nenhum, tem muito vocabulário. Então, já pegue aí um papel, uma caneta, para você anotar o vocabulário novo desta aula. E se você já gostou desta ideia, já deixa o seu like, porque vai ser bem bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender uma palavra ou outra. Tenho certeza. Então, faz isso comigo. Deixe o seu like. Se até o final você não gostar, você tira o seu like aí, mas já faça isso agora. Quem mais chegou ali? Massachusetts. Tenho muitos alunos em Massachusetts, na região ali de Boston, aos arredores de Boston, são várias cidades também. Temos muitos. William, good evening. Lillian, hello. Good evening, Lillian. Sejam todos bem-vindos. Já deram o seu like? Obrigada, gente. Então, não se esqueça também de participar das nossas lives de segunda-feira, que nós temos aprendido muitas coisas. Quem for chegando, vai dizendo aí um hi para a teacher. Vamos começar, então. Vamos dar uma votação aqui. Ah, temos uma votação na nossa música. Vocês sabem que nós temos um quadro. Ah, está aqui na tela. Meu suporte é demais, gente. Olha só, nosso quadro de praticar inglês com músicas. Aqui mesmo no YouTube tem a nossa aba ali de comunidade. Ali na comunidade eu coloco algumas fotos, algumas enquetes, inclusive esta, para que você possa votar em qual música você quer que... Eu vou falar sobre ela na segunda-feira. Na segunda-feira. Eu estava falando para outra câmera, gente. Bom, vocês estão aqui comigo. Vamos lá. Ruth, hello, Ruth. Welcome. Ruth também dos Estados Unidos, né? Ruth de Dallas, né? No Texas. Isso, do Texas. Então, por isso que a gente fez esse horário um pouco mais tarde, Ruth. Olha aí, a pedido de vocês. O que eu estava falando é que aqui na nossa comunidade, no YouTube, você tem a oportunidade de votar na sua música favorita. Nós temos duas músicas ali. Você vai ter o link, se você não conhece a música, para você ouvir um pedacinho da música no YouTube mesmo. E ali você pode votar em qual das duas. Está ganhando com 57%. You are still the one, da Shania. Olha só. E 40, Say I Love You, do Steve Wonder. As duas músicas são lindas. Aí da época das mais antigas, né? Se você já tem a minha idade, você com certeza curtiu muito essas músicas. Mas vote. Vai ser muito interessante. Nós fazemos essa aula com todo esse vocabulário sobre as músicas para segunda-feira que vem. Preciso que você vote, ok? Tem como deixar... Bom, na aba da comunidade aqui do meu canal mesmo. Então, vá lá depois da live. Eu vou lembrar você no finalzinho dessa live para você votar, ok? Quem mais chegou? Angélica. Já votou, Angélica? Isso, Ruth. São sete aí, né? Aqui são nove. Então, aquele horário das oito e meia que a maioria dos Estados Unidos estava ali entre seis e meia estava ficando muito corrido. Por isso que a gente mudou. Oi, Márcia. Hello. O Leomir também chegou agora. Good evening. Vamos começar a nossa aula sem mais demoras, porque temos muito conteúdo hoje. Como eu já disse, muito conteúdo mesmo. Você se prepare. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. The parable of the sower. Sim, sower. A parábola do semeador. E eu separei a lenda de toda a parábola aqui para vocês. Eu separei no final alguns slides com as palavras diferentes, assim, mais diferentes, que eu acho que você não vai encontrar em outros cursos para que você possa... Nós possamos praticar um pouquinho mais, então eu vou destacar elas no final. Porque na aula passada eu quis destacar e daí eram muitos slides, nem deu para a gente relembrar todos. Mas agora a gente vai lembrar. Então, sower. Sower é o semeador. Vamos lá? Matthew 13.1. Matthew. Matthew. Ok? Mateus. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Pega a pronúncia e repita comigo. That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Naquele mesmo dia. That. Naquele mesmo dia Jesus went out. O que é went out? É o passado de go out. O que é go out? Go é ir. Go out. Sair. Então, quando eu digo I go out, eu saio. Quando eu digo I went out, eu saí. Mas aqui é Jesus went out. Jesus saiu. Went out of the house. Saiu da casa. Ele estava numa casa. Ele saiu da casa and sat by the lake. E se assentou, se estabeleceu ali by the lake. Eu deixei em amarelo este by para que você conheça essa preposição. Do lado do rio, pelo rio, pelo lago. Melhor dizendo, rio é river. By the lake. Ali na beirinha do lago, digamos assim. Ok? Então, Jesus saiu e se assentou, se estabeleceu ali by the lake. Na beirinha do lago. Vamos ver. Verse 2. Such large crowds gather around him. Such large. Esse such large. Esse such é tal. Tipo, such a scene. Tal cena. Nunca vi tal cena na minha vida. Então, esse such large é tão grande. Tal grande crowds. Crowd é multidão. Crowds. Multidões. Deixei em laranja porque é uma palavra muito comum. No vocabulário bíblico. Multidões. Tão grande. Tamanha. Grande multidão. Imagina. Só um monte de pessoas mesmo. Such large crowds. Três palavras para destacar o tamanho de gente que tinha ali em volta. Gather. Esse gather está ali no passado que é se ajuntou around him. Him. Esse gather é de se juntar. De estar juntos. Ok? Então, você até vê isso em alguns movimentos. Let's gather. Quer dizer, vamos ficar juntos. Gather around him. Se juntou ao redor dele. That he got into a boat. Que ele entrou em um barco. Foi se juntando tanta gente ao redor dele que ele teve que got into a boat. Got é o passado de get. Quando eu digo I get in, quer dizer, eu entro. I got in. Eu entrei. He got into a boat. Ele entrou em um barco. Um boat. Um barquinho. And sat in it. And sat in it. E se assentou dele dentro do barquinho. Ele entrou no barquinho e se assentou. While all the people stood on the... Ah, comemos uma palavra ali, suporte. Sumiu essa palavra. Era o shore. Shore é o litoral. S-H-O-R-E. As pessoas ficaram em pé no shore. Na beira. Na margem. Na margem. Esse shore pode ser um litoral, mas também pode ser a margem. Onde a água bate ali, não é mesmo? Sem ser uma beach. Sem ser uma praia. Então, while all the people stood on the shore. Enquanto todas as pessoas ficaram em pés na margem. Na margem ali, ok? Verso 3, verso 3 diz assim. Then he told them many things in parables. Then he told them many things in parables. Then é então. Então, ele contou a eles. Esse them é o eles que vai pro final, que sofreu uma ação. Eu digo, eles falam, they speak. Eu falo com eles, I speak with them. Ok? Então, eu falo com eles. Esse eles no final é them, não é they. Eu não poderia dizer, eu falo com eles, I speak with they. De forma alguma, totalmente errado, ok? I speak with them. Ele contou a eles. Then he told them. Contou. To tell é o presente. Told é o passado de dizer, contar. Ele contou a eles muitas coisas em parábolas. Parables. Parábolas. Até estava na música, né? Ali uma das músicas da nossa votação. I just called to say I love you. Eu só liguei para dizer que eu te amo. To say, dizer. Sem dizendo. Ele contou muitas parábolas dizendo. E aí ele começou a contar a parábola. Agora começa a nossa história, a nossa parábola aqui. A farmer went out to sow his seed. A farmer. Farm é uma fazenda. Farmer é o fazendeiro. Um fazendeiro went out. Você já sabe o que é o went out. Saiu. Lembra? Go out, went out. Um fazendeiro saiu. To sow. To sow está em rosa. Porque nós vamos rever estes verbos no final. Todos os que eu deixei em rosa, ok? To sow, então é semear. Imagina se você aprender isso num curso. Semear. Um fazendeiro saiu para semear his seed. Sua semente. His é o dele, ok? Um fazendeiro saiu para semear. Semear é sua semente, é claro. Hello, Mauro. Welcome. No verse 4, está dizendo assim. As he was scattering. As he was scattering. The seed. Some fell along the path. As he was. As, esse é enquanto, como ele estava. Mas nesse sentido de enquanto ele estava. He was. Scattering. Com ing. Enquanto ele estava espalhando. Esse scatter, nós vamos estar em rosa. Nós vamos ver ele no final ali para revisar, ok? Então, não se preocupe. Nós vamos ver com calma depois. Scattering, então. Enquanto ele estava espalhando, jogando as sementes, né? The seed. Some fell. Algumas caíram. Fell é o passado do verbo cair, ok? Também está em rosa porque nós vamos falar sobre ele no final. Along the path. Along the path é ao longo do caminho. Talvez você já conheça a palavra way para caminho, maneira, jeito. Por exemplo, você está jogando videogame, de repente tem lá, você entrou numa coisa errada. Aí vai aparecer na tela. Wrong way. Caminho errado. Wrong way. Você tem que voltar e pegar um outro caminho. Também posso fazer. Ah, eu gosto de fazer isso do meu jeito. I like to do it my way. Então, way pode ser caminho, também pode ser jeito. Mas existe essa palavra para caminho, que é o path. É um caminho como se fosse uma trilha a ser seguida, ok? Algumas caíram ao longo do caminho, desse path. And the birds came and ate it up. And the birds came and ate it up. E os pássaros vieram, tá? Passado ali, and ate. Passado também, comer to eat. Eu como, I eat. Eu comi, I ate. The birds ate. Os pássaros comeram it up. Esse it comeram a semente. E esse up está ali só para dar uma ênfase. Comeram tudo. Eat up. Comeram todas as sementes, ok? E os pássaros comeram as sementes que estavam ali à beira do caminho, ok? Este é o versículo 4. E o que eu tenho para dizer é o seguinte sobre este versículo 4. Nós vamos ver que o semeador saiu ali para semear suas sementes. E existem quatro tipos de solo. O primeiro tipo de solo que nós encontramos aqui, o primeiro tipo de lugar que as sementes caíram, foi à beira do caminho, né? Ao longo do pé. Quer dizer, estava ali na beira do caminho mesmo. Em cima ali do caminhozinho. E o que é esse caminho? Essa palavra, à beira do caminho, significa um coração que está impedido de receber a palavra. No original, ele dá a ideia de que essas palavras caíram sobre algo gorduroso, algo impenetrável. É como se fosse uma camada de algo que pudesse impedir que a semente caísse dentro delas. Você sabe, o semeador é Jesus. Os solos são diferentes de pessoas. E neste solo, depois eu vou falar no final, que caiu ali à beira do caminho, são aquelas pessoas que têm um coração com uma camada impenetrável, né? E esse lance da gordura quer dizer um coração orgulhoso, um coração cheio de razão. Então, não seja essa pessoa que sabe tudo, uma pessoa cheia da razão, que só você quer ter certeza das coisas, abra o seu coração para as coisas novas e principalmente para a semente que é a palavra de Deus que Jesus quer semear em seu coração, ok? Vamos continuar no versículo 5, não é mesmo? Quem mais chegou ali? Edith, hi, hello, welcome. Aqui no Matthew 13, verse 5, Mateus 13, no versículo 5, está dizendo assim, Algumas caíram em rocky, são rochosos, rock é uma rocha, algo duro, rock. E rocky são rochosos, rochosos, lugares rochosos, ok? Places são lugares, very good. Algumas caíram sobre as rochas, lugares rochosos. Eu poderia dizer ao invés de did not, eu poderia dizer didn't, didn't. Where it didn't have much soil. Mas ali está o did not, tudo bem. Numa coisa mais formal, eles não costumam mesmo abreviar as palavras. Então, ao invés de don't, você usa do not. Ao invés de didn't, você usa did not. E ao invés de doesn't, você usa does not. Por exemplo, ela não gosta, she does not like. De uma forma mais formal, ok? Mas numa outra escrita que não é formal no dia a dia, naturalmente você vai dizer didn't, don't e doesn't. Very good. Onde é a semente, esse it ali é a semente, onde ela não tinha muito esse soil que está em laranja. É solo. Não tinha muita terra. Caiu nas rochas ali. Então, não tinha muita terra. E ali, olha o que aconteceu. It spring up. Spring up está em rosa, porque nós vamos falar mais sobre ele no final. Mas esse spring up quer dizer brotar, germinar. Ela brotou, está no passado. Ela brotou, ela germinou rapidamente. Quickly. Quickly. Rapidamente. Because the soil was shallow. Porque o solo estava raso. Mas vai ter mais alguma coisa que vai acontecer. Ela até brotou ali, tinha um pouquinho de solo. Ah, deixa eu falar, esse shallow, ele estava raso. Bom, concluindo. Ela até brotou, tinha um pouquinho de solo, mas vai acontecer alguma coisa com ela. Mas eu preciso falar desse shallow. Está vendo que ele está em amarelinho? Pois é, uma palavra que eu quero que você grave. Shallow significa raso. E sabe a música do shallow aí, que teve esse filme com a Lady Gaga e o Bradley Cooper? Sim, eles tinham essa música que falava desse shallow. E na música falava que o relacionamento deles não estava shallow, estava cada vez mais profundo. E na tradução que a Paula Fernandes fez, acho que com o Gustavo Lima, até deu uma confusão, que daí ele não quis cantar com ela no dia do show, enfim. A tradução da música falou que eles estavam num relacionamento shallow now. Mas, tipo, a tradução foi meio que ao contrário da música original, deu um bafafá. Se você já ouviu falar sobre isso, fala assim, Tietchan, eu sei do que você está falando, conheça essa tradução da Paula Fernandes. Então, shallow significa raso. E o relacionamento deles lá na música não estava raso. E quando a Paula Fernandes traduziu, tipo, deu uma ideia de raso. Enfim, tem que tomar cuidado com as traduções. É claro que ela fez uma versão, ela deu uma interpretação do jeito dela, não estou criticando. Mas que ficou nada fiel à letra da música, ok? Não sei se era essa a ideia mesmo, mas enfim. O que importa é que as sementes caíram nos solos rochosos. Tinha um pouco de solo, um pouco apenas de terra. Ela desabrochou, spring up, quickly, rapidamente. Mas, vamos ver o que aconteceu no versículo 6. Edith, sim, está por dentro do que eu estou falando, Edith? Olha só, olha o 6. But when the sun came up, the plants were... Olha só, quando o sol veio, e eu deixei de amarelo para você conhecer, ok? Ana também conhece do que eu estou falando? Que legal, Ana. Came up, veio para fora. Mais uma vez, esse up está só querendo dar uma ênfase no verbo. Quando o sol veio, when the sun came. Mas esse came up, tipo, quando o sol apareceu de vez, the plants were scattered. As plantas foram scattered. Elas foram queimadas. Esse scattered, nós vamos falar mais sobre ele no final também. E ele quer dizer... Como que é assim, sem ser queimado, só flamejado? Chamuscado. Também essa palavra em português. Então, ela foi queimada, ela foi chamuscada. Veio algo assim por cima, ok? And they withered. And they withered. Mais um em rosa para nós falarmos sobre ele no final. E elas murcharam. Wither é murchar. Também pode ser perder a vida de algo, perder a cor, perder a graça. Olha só que bacana que nós vamos falar ainda no final sobre esses verbos diferentes, ok? Eu vou usar no presente, passado. E no present perfect, para você conhecer. No passado, particípio, na verdade. E também com ing no present continuous, para você entender um pouco da gramática, ok? Então, elas ficaram chamuscadas, elas ficaram ali quentes, queimadinhas e murcharam. Because, por quê? They had not root. No root. They had no root. They had no root. Deixei em amarelo. They had no... Para você ver que é uma forma de dizer que algo não tinha também no passado. They had no root. Elas não tinham... Esse root está em laranja, porque é um vocabulário bíblico, praticamente, raiz. Então, na Bíblia, você vai encontrar muito essa palavra de raiz, raízes. E é esse root, ou roots, raízes, claro. Elas não tinham raízes. Por isso que elas já... O sol veio, estava ali na beira da rocha, até tinha brotado. Mas, se queimaram e morreram, murcharam, porque não tinham raízes profundas, né? Tinha rocha embaixo, lembra? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que era um solo rochoso, pedregoso, né? Como diz ali em algumas versões da Bíblia em português. Isso quer dizer que é um coração que bate. O coração está ali pronto para receber. Mas, a palavra fica superficialmente, não penetra, porque não consegue estabelecer raízes. No root, sem raízes. E a pessoa, o que acontece? Esse tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa que ouve a palavra, ouve de uma forma ou de outra, através da internet, ou mesmo numa igreja, fica animado ali, né? No domingo à noite, está super animado. Mas, aí, chega na segunda-feira, logo desanima, logo se escandaliza, porque o milagre que tinha pedido lá na reunião, ou o que ela achou que iria acontecer enquanto ela estava assistindo, aquela pregação, de repente, na internet, demorou. Nossa, pediu ontem, hoje já não aconteceu e já desanimou aquela pessoa que parece uma montanha russa. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Não tem raízes profundas. Não deixa com que a palavra estabeleça raízes profundas, ok? Então, esse tipo de pessoa, logo vai queimar, murchar e não vai ter uma raiz profunda. Então, também não deixe cair à beira do caminho. Não deixe que a semente no seu coração estabeleça um pouquinho de raiz, mas que não penetre e logo morra, né, gente? Então, vamos lá para o próximo versículo, é o seven. Yes. Other seed, outra semente, fell among thorns. Fell among thorns. Esse among eu deixei em amarelo para destacar que é uma palavra muito importante do inglês, que significa entre. Ou seja, outra semente, fell, caiu, among, entre. Mas teacher, entre, não era between? Sim, between também é entre, mas between é entre duas coisas apenas, ok? Por exemplo, ele está entre a porta e a janela. He is between the door and the window. Mas algo que está entre várias coisas é o among. Por exemplo, este texto que diz que a outra semente caiu among thorns. Esse thorns está em laranja, para que você saiba que significa espinhos. Thorn, então, é espinho, tá? Outra semente caiu entre espinhos. Ai, ai, ai. Os quais, é esse wheat, os quais grew up. Grew up significa crescer no passado. Os quais cresceram. Os espinhos cresceram e... The plants, the plants, sufocaram. Está em rosa, porque nós vamos falar mais sobre ele no final. Esse choker, então, é sufocar no passado, ok? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Oi, Davina. Good evening. Não tinha visto ali a sua mensagem. Seja muito bem-vinda. Então, olha, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas, certo? E agora, nós já estamos aí no próximo solo, que são os solos com espinhos. Nosso terceiro tipo de solo. Lembra? Primeiro a beira do caminho, depois o solo rochoso e agora com os espinhos. E o que significa isso? Espinhos significa algo infrutífero, ok? São aquelas pessoas que não estão dando frutos. Elas não estão preocupadas com a semente que caiu ali. A semente caiu, mas nem chegou a germinar. Não estão muito aí. Deixa pra lá. São as pessoas seduzidas pelas preocupações deste mundo, ok? Não que você não tenha que se preocupar com as coisas deste mundo, mas não só isso. Você tem que saber que você tem um propósito maior. Quando você fica apenas preocupado com as coisas deste mundo, essas coisas vão sufocando a sua vida. E vão sufocar essa palavra que estava ali pronta pra ser germinada, mas que nem frutificou na sua vida. Quando você está sufocado, você se torna infrutífero. E como saber se eu estou apenas preocupado com as coisas deste mundo, sem saber do meu propósito, sem ajudar pessoas? Simplesmente quando você quer, por exemplo, ficar rico sem propósito nenhum. Eu quero ficar rico mesmo, porque eu quero só isso com aquilo. Não. Nós devemos sim sermos as pessoas mais ricas da Terra, mas tendo um propósito de ajudar vidas, abençoar vidas, fazer com que as pessoas tenham conhecimento, tenham comida, tenham alimento, tenham conhecimento para suas próprias vidas. O conhecimento é a riqueza mais importante que alguém pode ter, porque isso ninguém pode tirar do coração. Então, o espinho é símbolo de algo infrutífero e pecaminoso. Lembra lá na criação, quando Adão e Eva pecaram e tal, e depois falou que a Terra começou a produzir espinhos? Lá em Gênesis, o que significa? Espinhos é fruto de algo ruim, certo? Um pecado, uma maldição, algo ruim. Então, não tenha uma vida infrutífera. Não seja uma pessoa sem propósito, que vá vivendo dia após dia. Ah, eu acordo, trabalho, estudo, durmo, acordo, trabalho, estudo, durmo. Não. Você tem que ter um propósito. Por que você acorda? Por que você trabalha? Pra que você estuda? E qual é o fruto que você está dando? Pelo seu fruto, nós conheceremos a sua árvore. Sabemos que você é uma vida frutífera ou não. Se você não está frutificando, você está produzindo espinhos. E isso não é legal. Seja uma vida frutífera na vida das pessoas ao seu redor, ok? Comece ajudando um pouco. Pouco com palavras, um pouco com incentivo. E você vai ver quanto você vai fazer diferença onde você está. Agora, no versículo 8. Olha só. Still, deixei em amarelo. Porque é uma palavra que significa ainda. Ainda. Outra semente caiu on good soil. On good, no solo bom. Good soil. No solo bom. Where it produced a crop. Where it produced a crop. Onde ela. Ela, porque é o it, né? Uma semente. Quando que eu vou usar o it? Quando eu não for falar... Quando eu quiser falar ele ou ela, que não seja uma pessoa. Ela, a semente, produziu. Então, eu digo it produced. Eu não vou dizer she. Tá? Onde ela produziu a crop. Crop está de laranja e significa uma colheita. Uma colheita. É uma crop. Uma crop também pode ser uma safra de algo, né? Uma colheita. Na verdade, uma safra é uma colheita, não é mesmo? Onde ela produziu uma colheita. E como foi essa colheita? A hundred, sixty or thirty. A hundred, sixty or thirty. Ou seja, uma centena, que é cem, sessenta ou trinta. Times what was sworn. Trinta vezes o que foi semeado. Sworn. Está em rosa, porque nós vamos falar também sobre ele no final. Uma semente caiu em bom solo, onde ela produziu uma colheita de cem vezes mais, sessenta vezes mais ou trinta vezes mais o que foi semeado. É o nosso famoso trinta, sessenta e a cem por um, não é mesmo? E o que que isso quer dizer? Uma boa terra. Como que você sabe se você está sendo uma boa terra? Se você está alimentando as pessoas ao seu redor com os seus frutos, né? O contrário do anterior. Quando você não está alimentando ninguém com os seus frutos, é porque você está sufocado ali entre espinhos. Mas, se você está sendo uma terra boa, pelo menos uma vez por dia, alguém te diz, nossa, que bacana que você me falou isso, eu precisava ouvir isso. Ou quando você está abençoando sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, né? Seja com um sorriso, com uma palavra boa. Quando você está alimentando as pessoas com os seus frutos, em algo mais profundo ainda, com os seus dons, você está sendo uma terra boa. O que é frutificar? É dar fruto. Qual é o seu fruto que você dá? O fruto da sua espécie, do seu talento, não é mesmo? Se você é uma laranjeira, você vai dar laranjas e assim por diante. Se você é uma pessoa boa, você vai dar frutos bons que alimentam as pessoas ao seu redor, ok? Então, a sua semente cai na vida das pessoas e produz bons frutos. E isso é incrível. Então, nós vimos ali quatro solos. E estes solos que nós encontramos no dia a dia, essa colheita, ela é feita no tempo da graça. Você sabe, existe a dispensação da lei, nós estamos vivendo a dispensação da graça, a era da graça, o tempo da graça. Por quê? Jesus já fez a obra dele, nós estamos aqui agora. Nesta parábola, o semeador é Jesus. O solo é do maligno. Sim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Este solo é do maligno. Mas as pessoas, existem quatro tipos de solos, como nós vimos. As pessoas que estão com o solo tipo da beira do caminho, As pessoas que estão ali com o solo, um coração, com espinhos ou com pedras e os que estão com a terra boa. Você percebe? São quatro solos. É como se fosse 25% de cada um. E o que isso significa? Significa que nessa época em que Jesus está semeando, 25% das pessoas apenas estão com o coração bom, o coração com uma terra boa preparada. Os outros precisam, os outros três tipos precisam, precisamos ajudar, precisamos orientar, alimentar, mostrar, tirar as coisas que estão sufocando, tirar as pedras, estabelecer as raízes das pessoas. Então, se você faz parte, 25% que está ali com o coração pronto para receber a raiz, ajude para que as outras pessoas possam melhorar, tirar dos espinhos, nós temos que fazer isso. Essa é a nossa parte de frutificarmos, até que todos ali possam estar recebendo uma terra boa, ok? Depois de tudo isso, as pessoas estando livres ali do que prende, as pessoas também vão se tornar frutíferas. Continuando esse texto ali, depois de Mateus 13, do versículo 24 em diante, Jesus começa a falar de uma outra parábola, a parábola do joio e do trigo. Lembra que o homem dormiu, aí veio um inimigo lá. Nessa parábola, quem é a pessoa que vem ali? É o inimigo e o solo é Jesus. É uma coisa ao contrário dessa, muito interessante. Também podemos falar sobre essa parábola, de repente, numa próxima aula, porque é muito interessante. Mas vamos continuar aqui, temos mais coisas para falar. Olha só que bacana. Whoever has ears, let them hear. Whoever has ears, let them hear. Whoever significa quem quer que seja. Fiz um vídeo falando sobre whatever, whenever, whatever. E whoever, que é quem quer que seja. Who é quem. Esse ever, dá uma ênfase ali. Quem quer que tenha, nesse caso, has ears. Qualquer pessoa que tenha ouvidos, let them hear. Deixe-os. O them significa deixe eles ouvir. É o eles no final, como eu disse naquela hora, não é mesmo? Então, quem tiver ouvidos, deixe-os ouvir. É isso que quer dizer. Em português, eu acho que é quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, não é mesmo? Em inglês é, quem quer que tenha ouvidos, deixe-os ouvir. E olha o 10. The disciples came to him. Esse came to him, deixei em amarelo para mostrar que é. Vieram até ele. Him é o ele que vai para o final. Assim como nós temos they e them, nós temos he e him. He plays soccer. Ele joga futebol. Eu falo com ele. I speak with him. Ok? Então, esse him é o ele que vai para o final. Não poderia dizer nunca I speak with he. Seria totalmente errado. Ok? Os discípulos vieram a ele. A ele quem? Jesus. And asked. And asked. E perguntaram. Why do you speak to the people in parables? Why do you? Pergunta presente simples, né? Por que você fala com as pessoas em parábolas? Parables. E olha a resposta ali de Jesus. He replied. He replied. Esse replied é bem bacana, porque é uma forma bem mais formal de dizer que alguém respondeu. Eu poderia dizer, he answered. He answered. Ele respondeu. Mas o he replied é mais formal. Ele respondeu. Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven. Até aí. Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven. Porque o conhecimento dos segredos do reino dos céus. Muita coisa. Muita coisa acontecendo nesse versículo 11. Knowledge. Deixei em amarelo. É uma palavra que significa conhecimento. Knowledge. Você não fala o K do início. Você não diz que knowledge. Nada disso. Você diz knowledge. Because the knowledge of the secrets. O conhecimento dos segredos of the kingdom of heaven. Do reino. Kingdom. É o reino. Of heaven. Dos céus. Heaven. É o céus. Paraíso. Onde Deus mora. E o sky. É o céu azul que a gente enxerga as estrelas. Você pode ver o sky. Mas você não vê o heaven. Você vê o heaven com os olhos da fé. Mas você vê o sky com os seus olhos naturais. Ok? E ali. Kingdom of heaven. Está em naranja. Claro. Uma palavra bíblica também. E agora eu deixei em verde. Porque o conhecimento dos segredos do reino dos céus. Has been given to you. But not to them. Has been given. Este has been given. Deixei em verde. Porque é uma estrutura do present perfect. Ou seja. É para dizer que algo aconteceu. Mas que ainda tem uma implicância até os dias de hoje. É um passado composto. Digamos assim. Não é um passado simples. Se fosse um passado simples. Eu diria. It gave. Isto. Deu. It gave. Mas ele usou ali. Has been given. Foi dado. Né? Foi dado. To you. O conhecimento dos segredos do reino de Deus. Foi dado. A vocês. Sim. To you. Eu disse a vocês. Quando eu digo you. Vocês. Acredita que tem gente que estuda inglês durante um tempo. E não se tocou ainda. Que o you pode ser vocês. Se eu digo somente para você. You are so beautiful today. Você está muito bonita hoje. Mas eu quero falar para todos os meus alunos. Para todos da sala. Eu digo. You are beautiful. Vocês estão bonitos. Né? Então vai depender do contexto. E ele diz que este segredo foi dado a vocês. Ele estava falando para os discípulos ali no caso. Não é mesmo? But not to them. Mas não a eles. Them. Mais uma vez. O eles que sofreu a ação. Que foi para o final. E Jesus estava fazendo essa separação ali. Falando que os segredos foi dado a eles. E não aos outros. Os outros. Os judeus. Aí tem toda uma história teológica ali por trás. Porque se os judeus tivessem aceitado o Jesus, o Messias, logo no começo. Ele não teria oportunidade de ser conhecido dos gentios. E nós somos gentios. E todo o povo do mundo que não era de judeus. Mas isso fica para um outro dia. Olha só. O segredo foi dado a conhecer para vocês. E não para eles. Eles que vai para o final. Agora chegou a parte daqueles verbos que... O chat está desconectado? Está acontecendo? Está normal? Acontecendo. Fale comigo aí se vocês estão aí. Quem está entendendo. Palavras novas. Olha só que legal que nós teremos agora de palavras. To sow. To sow é semear. Quando eu digo I sow, eu semeio. I sow it, eu semeei. Passado. It was song. É a terceira coluna. Você sabe que os verbos têm primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Que é presente, passado e passado participio. You are him. Que bom que você está aí comigo, Angélica. Está bom demais. Que bom, Angélica. Obrigada. Gente, falem comigo aí. Eu estou pensando que eu estou falando sozinha. Aliás, se você ainda não deu um like neste vídeo, dê agora o like aí. Vou colocar o desenho para você dar o like enquanto eu bebo um gole d'água. Ainda tem muita coisa acontecendo aqui. I understand it. Olha o Wallace, você chegou e não me deu um hi, hein? Agora que você falou que você está entendendo. Mas legal, gostei que você está aí. Deixem o seu like, por favor. Deixa eu beber uma água. Olha só. Três colunas do verbo. Presente, passado e passado participio. Alguns verbos e até a maioria deles vai coincidir de ser a segunda coluna igual a terceira. Você acredita que tem alguns que até a terceira é igual a primeira? Sim, tem acho que bem poucos, uns dois ou três, mas acontece também isso. Neste caso ali, é totalmente diferente. Primeiro, presente. I saw. Eu semeio. Eu semeei. I saw it. Passado. E o passado participio é song. It was song. Isso foi semeado. Very good. E se eu quiser usar com present continuous, eu estou semeando. I'm sewing. Com ing daí, ok? Verbo to be e ing. Very good. Anotou aí? Dá um print. Faz alguma coisa aí. Vou fazer uma pose para você dar um print. Um print. Olha só a teacher aqui. Hello, Zilma. Olha só. Também não tinha falado hi para mim, não é mesmo? Estou amando suas aulas. A Frane, o outro que também não tinha falado hi. Chegou. Ah, chegou agora. Hello, Frane. Welcome. Seja bem-vindo. Depois você assiste o começo da live, ok? Boa noite. Chegando no fim. Não tem problema, Roberta. E você pode assistir depois. Essa live vai ficar gravada. Aliás, você deve assistir porque tem muito conteúdo nessa live. Segundo verbo ali. Nós temos o scatter. Scatter significa espalhar. Lembra que o semeador que saiu é espalhar suas sementes? I scatter. Eu espalho. Eu lanço. Pode ser lançar também, ok? I scattered. I scattered. Eu lancei. Eu espalhei. Ok? It was scattered. Agora você viu ali que foi igual a segunda e a terceira coluna? I scattered. It was scattered. Então, é igual aqui a terceira coluna. Vai ser igual a segunda. I am scattering. Eu estou espalhando. Eu estou lançando, ok? Scattering. Com ing. Você viu que na linha de cima eu coloquei abreviado. I am. E aqui eu coloquei I am. Separado, ok? Só para você estar ligado nisso. Próximo. Próximo. Aê! To fall significa cair. Eu caio. I fall. I fall. Eu caí. I fell. E ali falava das sementes, né? Que caíram. Fell, ok? Agora, a terceira coluna é diferente. É fallen. Fallen. Ok? It was fallen. Isto foi caído. Isto foi derrubado, ok? Pode dizer assim. Isto caiu, né? Também dessa forma, tá? José. Que bom que você está gostando, José. Agora, I am falling. Eu estou caindo, né? De repente, você está descendo um brinquedo ali no parque de diversão. Ah, num bungee jump, né? Que você se joga ali. I'm falling. Eu estou caindo. Acho que fizemos uma música com essa expressão. Agora, veio aqui na minha mente. I'm falling. I'm falling. Qual música? Se você não conhece ainda a nossa playlist de praticar inglês com músicas, conheça. Porque tem muito, muito conteúdo. Cada letra de uma música é uma verdadeira aula. E se você não votou na nossa comunidade, não esqueça. No final, eu vou deixar o link para você votar, ok? O outono é fall. Ah, o outono é fall. Sim, o suporte está me lembrando de falar isso. Por que que o outono é fall? Porque é a estação em que as folhas caem. Fall. Vem de cair. Spring, summer, winter, fall. Existe também a palavra autumn. Autumn, que é o outono. Mas nos Estados Unidos, eles usam fall, que significa cair. Porque as folhas caem no final. Como diz a música da Sandy. I'm falling. Eu estou caindo. Very good. Agora, olha esta próxima ali. To spring up. Spring up. Olha o spring. Vem da primavera. Por quê? Porque o spring up é brotar. Ou aparecer de repente. Você pode dizer, nossa, as flores brotaram de repente. Do dia para a noite. Aí você vai dizer ali o... Olha só. Deixa eu falar primeiro todos. To spring up é brotar. Ou aparecer de repente. E aí eu não usei mais o why. Porque eu não vou dizer eu brotei. Eu vou dizer que algo brotou. It springs. Daí tem o S porque é o it. Ok? It springs up. It springs up. Isto brota. Passado, ele é totalmente diferente. Olha só. É spring. Que era o que estava lá no texto. Não é mesmo? It springs up. It springs up. Isto brotou. Ela brotou. Uma flor brotou. Ok? Spring up. Isto foi brotado. O passado participa ali. Aconteceu de você usar o present perfect. Você vai usar esse... Sprung up. Sprung up. It was sprung up. Tá? Então, isto brotou. Ou isto foi brotado. Enfim. E ali o... It is springing up. Springing up. Isto está brotando. Nós podemos ver que está brotando já. Quando eu posso usar isso? Por exemplo, eu posso dizer que muitas casas estão brotando na cidade. A cidade está crescendo muito rápido. As casas estão se espalhando. Estão crescendo rapidamente. Eu posso usar esse springing up. The houses are springing up all over the city. As casas estão pipocando pela cidade toda. Ok? Então, tem essa ideia de brotar. Aparecer de repente. O que mais? Quando eu digo que a flor brotou do dia para a noite. Eu vou dizer... The flower sprung up. O terceiro ali, né? Spring up. The flower sprung up. Tipo, brotou... Tonight. Yesterday night. Enfim. Hoje é noite. Ontem é noite. Alguma coisa assim. Mas last night. Spring up. Brotou. Tá? Overnight. Isso que eu queria lembrar. Overnight. Do dia para a noite. Very good. Continuando o próximo. Ah! O chamuscar. Aqui eu tinha colocado para vocês. Olha só. Scort. To escort. É queimar. Chamuscar. Aquele que você pega até... Dá a ideia de pegar um maçarico assim. E queimar ali por cima de uma sobremesa. Um creme brulee. Que tal? To escort. Então, é queimar ou chamuscar. Eat scorts. Tem o S por causa do eat. Eat scorts. Passado. Eat scorted. Eat scorted. Quer dizer, isto queimou. Isto chamuscou. Tá? Agora, com o passado participio. Eat was scorted. Mesma coisa. Aqui os dois são iguais. Coincide a segunda coluna e a terceira. Ok? Eat was scorted. Se você não está entendendo nada desse negócio de primeira, segunda e terceira coluna, você precisa fazer meu curso completo. Fala sério. Do zero ao avançado. Vou pegando sua mão e vou te mostrando exatamente onde você tem que colocar cada peça do quebra-cabeça. Mas fique tranquilo, porque esse lance de terceira coluna a gente só aprende depois que você já viu presente, passado, futuro, condicionais. Mas é ou não é? Quem que faz meu curso aí? Wallace, a Mariana, quem mais? Ficou tranquilo pra vocês? Tá fácil de entender o que significa essa terceira coluna? De repente, quem nunca viu, tá meio que... Será que é isso, teacher? Mas é o passado particípio. It was scorted. Isso foi queimado, chamuscado. Ou presente contínuo. It's scorching. Isso está queimando, está chamuscando. It was scorching. Quase derrubei o microfone aqui. E agora o murchar. Lembra que as folhas, elas tinham chamuscado pelo sol, queimado pelo sol e depois murcharam? É isso aí, ó. To wither. Wither. Então, é murchar. Very good. It withers. Isto, murcha. It withers. Wallace. Verdade. Já estou nessa parte do curso. Super recomendo. Obrigado, Wallace. É isso aí. Eu acho que quem já passou dessa parte, acho que só você é a Mariana, que eu conheço, que tá aí. Angélica, não sei se essa Angélica... Você é a minha aluna, Angélica? Eu tenho uma aluna que chama Angélica Teixeira também. Eu acho que é você. Você me diga, sim, teacher, sou sua aluna. A Angélica tem outra Angélica também, mas acho que não é Teixeira. Mas é isso aí. Quando você vai descobrindo as palavras dentro ali do seu contexto, com uma escadinha, né? Você vai subindo pouco a pouco. Não vou te colocar um degrau enorme pra você subir de repente. Mas você vai subindo. Então, murchar. To wither. Isto murcha. It withers. Isto murchou. It withered. It withered. It was withered. Aqui a terceira coluna coincide de ser igual à segunda também. Isso foi murchado, né? It is withering. Isto está murchando. A flor está murchando. The flower is withering. Quem que falou ali, Mariana? Verdade. Estou passando por isso agora. Legal, Ma. Que bom que você está passando por isso. Está entendendo também, né? Tudo. Temos mais um? Ou não? Esse era o último. Acho que era o último. Ah, não. Temos ainda. To choke. Choke é sufocar. Pode ser asfixiar também. Dá a ideia de tampar o nariz assim. Sufocar mesmo. It chokes. Isto sufoca. It choked. Isto sufocou. It was choked. Isto foi sufocado. It's choking. Isto está sufocando. Está asfixiando, né? Está ali sem ar. E daí falava dos espinhos que asfixiaram a semente, né? Sufocaram a semente e não deixaram ela crescer. E eu coloquei ali thorn para você lembrar que é espinho. Shallow, para você lembrar que é raso. Lembra do Shallow Now? Juntos e Shallow Now. Nada a ver, gente. Mas, enfim. E o crop, que é a colheita. Também pode ser uma safra. E aí? Fala para mim quantas palavras novas você aprendeu com essa aula. Mesmo quem está fazendo o nosso curso tinha essas palavras de sufocar, de brotar, tinha colheita, tinha. Mas acho que tinha algumas outras ali também que não tinha. Na verdade, se vocês estão no nível 3, essas palavras vão aparecer acho que no final do nível 4 e nível 5. Com certeza que eu falo que tem uma lição só sobre colheita no nível 5. Nível 5. E daí eu iria apresentar bastante dessas. Vamos ver bastante dessas palavras. Mas diga para mim. Dessa aula de hoje, falando de hoje, quantas palavras você aprendeu que você não conhecia? Você achou fácil, difícil? É, mas você não tinha visto mesmo. Algumas porque vai aparecer mais adiante ainda lá no nível 4 e 5. Eu acho que você está no meio do nível 3, se eu não me engano. Da última vez que você me chamou no WhatsApp. Gente, o que é que meu cabelo está com uma coisa ali? E aí? Diga para mim o que você achou dessa aula de 0 a 10. Se você gostou. Mas de aprendizado. Quanto você aprendeu, na verdade? De 0 a 10, quanto você aprendeu dessa aula? Ok? Falem comigo aí, por favor. E segunda-feira, não esqueça, estaremos aqui às 9 horas também para falar sobre aula de música. E a gente consegue colocar o link para o pessoal já ir para o finalzinho ali. Não, não deixem de votar. Preciso que vocês votem na música para segunda-feira. Para fazermos a aula juntos aí na segunda-feira sobre a música, ok? Quem mais que está aí? Falem comigo, por favor. Ó, vamos colocar o link ali para vocês, para vocês da nossa comunidade no YouTube. Para que você possa votar, ok? Se você ainda não segue esse canal, se inscreva, por favor. Se inscreva, porque é muito importante que você acompanhe as nossas lives, acompanhe os nossos vídeos, as nossas músicas. Tem bastante coisa interessante. Aí, ó, o link está aí para você ir direto para a comunidade e votar. William, 5, você achou difícil algumas coisas? É, tem que ter um prévio, um conhecimento de presente, passado, futuro, condicionais. Me chame no suporte, eu tenho um mini curso gratuito, Discovery, que você pode fazer. E ele vai te dar uma base muito forte de presente, passado, futuro, condicionais. Aí você vai entender quando tem ED, quando é don't, quando é doesn't, quando é not. Vai ficar bem mais fácil para que você entenda, tá? Então, faça esse curso, Discovery, que é muito bacana. E aí, se você quiser, depois do Discovery, seguir os seus estudos, nós temos também ferramentas perfeitas para que você realmente não tenha dúvida. Ah, Frânio, cadê? Várias palavras novas para mim. Sim, essa aula tinha bastante palavra diferente, não é mesmo? Oito, sim, estava um pouco complicadinho, porque tem essas palavras que a gente quase não usa. Mas é muito importante você fazer isso também, porque você vai conhecendo, né? Se você faz os nossos cursos, seja gratuito ou seja o curso completo, você vai tendo ali uma bela noção para que você possa realmente ter um aprofundamento em vocabulários que a gente quase não vê do dia a dia. Tá? Nossas aulas de segunda-feira são bem bacanas também. Ah, olha só! O suporte está colocando aí para vocês o link do Discovery, que é gratuito. Se você não faz este curso gratuito, aí ó o link. Faça, clique aí no primeiro para votar na comunidade, no segundo link para que você possa fazer o nosso curso gratuito. E não ter mais dúvida, quando é presente, passado, futuro, condicionais, saber montar suas frases. O foco do Discovery é te dar uma base de vocabulário, não muito, mas uma base boa para que você possa montar suas frases no presente, passado, futuro. Você vai dizer o que você faz, com quem você faz. São apenas três aulas, mas são três aulas bem intensas. Você pode fazer quantas vezes você quiser. O importante é você assimilar 100% delas, ok? Ana Cristina, não tinha percebido a ligação dos verbos Fall e Spring com os eventos das estações. Associar é muito bom. Sim, é muito bom, realmente. Eu gosto de fazer as associações, porque depois você não esquece mais, não é mesmo? Fica bem mais fácil de entender, tá? Hello, Beto! Chegando agora! Wallace, a aula foi incrível. Grande aprendizado e pelo ensinamento de vida muito bom. Que sejamos terra fértil para os outros. Que possamos ser sempre terra fértil e frutificar, não é mesmo? Eu gosto de ver que nós somos como árvores. Então, nós temos que alimentar quem está ao nosso redor com o nosso fruto. Eu gosto de estar aqui com vocês, porque eu estou dando o meu fruto para vocês, que é ensinar um pouco de inglês, trazer um pouco da palavra, que são as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Que é falar da palavra de Deus e ensinar em inglês, que eu acho que esse é um dom que Deus me deu. É o meu propósito, na verdade, facilitar ao máximo o aprendizado do inglês. Então, tá aí, gente. Façam Discovery. Tá aí, ó. No link, é logo acima da Ana Cristina ali. Façam Discovery. Quem não fez, é muito importante que você faça, para que você não tenha mais dúvidas, ok? É isso. E votem na comunidade lá. Segunda-feira você vai entrar ao vivo, depois vai trocar. Segunda-feira eu vou entrar ao vivo com vocês aqui, para falar da aula de música. E aí, eu vou colocar a aula já gravada, porque a gente tem que fazer separadinho, por causa de direitos autorais, várias coisas. Mas eu vou entrar com vocês, vou rodar o vídeo da aula, que vai ser uns 10, 15 minutos, eu acho, né? Máximo 18, 20 minutos, mas nunca dá mais que isso, eu acho uma música. E depois eu volto com vocês no final, para a gente se despedir, ok? Edith, amei. Que bom, Edith, que você gostou. Fico muito feliz. Good soil? Yes, Ana. Vamos ser good soil. Be a good soil. Seja um bom solo, ok? É isso. Vejo vocês, então. Agora, votem, façam Discovery, e a gente se vê aqui nas segundas, 9 horas. Espero vocês, ok? See you, friends! Tchau. Legenda Adriana Zanotto